Outro vídeo que tá dando o que falar, você que tá chegando agora, meio-dia e 37, almoçando com a gente, ficando bem informado no RN1. O vídeo mostra a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Parnamirim. E o que é que aconteceu? O padre, ele abre ali, ó, nesse momento, tá abrindo o champanhe e ele vai fazer uma espécie de bênção na imagem da santa aí, né? Durante a festa lá da padroeira. Ele abre o champanhe e nesse momento, ó, ele meio que benze a santa, né? Com a garrafa de champanhe. E depois ele vai distribuindo ali a bebida pros demais fiéis que estão no altar, ajudando ali a celebrar a missa. Alguns católicos viram essa cena aí e disseram que é uma falta de respeito, porque isso não existe na liturgia católica, né? Tem muita gente preocupada. Ontem a gente mostrou esse vídeo aqui no RN1. A arquidiocese de Natal disse que ia chamar o padre pra conversar, pra saber o que é que aconteceu depois dessa polêmica toda em vários grupos do WhatsApp e nas redes sociais, né? E aí, agora, a gente tem a reportagem justamente porque a gente foi conversar com o padre Murilo. E aí, depois dessa polêmica toda em Parnamirim, ele se pronunciou, conversou com o repórter Clênio Galvão. Vamos acompanhar agora na reportagem. O vídeo foi gravado na última segunda-feira, durante a celebração de aniversário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica em Parnamirim. Nesse vídeo, o padre Murilo aparece estourando uma garrafa de champanhe e jogando por cima da imagem da santa. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e causou até uma certa revolta na comunidade católica. Muita gente interpretou como um ato desrespeitoso. Veja agora o vídeo que está circulando nas redes sociais. Muita gente interpretou como um ato desrespeitoso. Eu já estou aqui com o padre Murilo para a gente entender como é que foi essa história, né, desse vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Padre, em que contexto aconteceu essa comemoração lá? Bom, aconteceu no sentido de que estávamos celebrando 67 anos da paróquia e no final da missa, então, se pensou em brindar. Na verdade, foi isso. Brindar, alegria. Foi nessa perspectiva. Na verdade, não ia ser nem ali no altar. Ia ser do lado de fora. Só que chovia. Estava chovendo bastante. E então, no final da missa, foi feito aquele ato. Na verdade, a gente não aspergiu a imagem. Na hora em que a champanhe explodiu, claro, bateu na santa. Pegou mais nos dois rapazes que estavam com a santa, mas ocasional. Não foi uma coisa propositada. O objetivo era brindar com os fiéis exatamente a alegria da festa. Nós temos um carinho muito especial com aquela imagem. Não seria agora que a gente ia ter um ato de desrespeito, de agravo à Nossa Senhora. De forma nenhuma. De forma nenhuma.